Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, eu falo direto da Águia Automecânica de Novo do Mato Grosso e vamos começar agora o primeiro plantão BDM, turma! Sim, é o primeiro plantão BDM! Veja só, o meu WhatsApp acabou de encher de mensagens de pessoas me perguntando o que eu estou sabendo sobre o Onix que está pegando fogo, lançamento da Chevrolet Onix Plus 2020, turma! Pois é, galera! Quem diria, o Onix está pegando fogo! Quando eu fiquei fazendo essa notícia, eu fui fazer a minha parte, fui pesquisar o assunto e realmente existem relatados dois casos, um na fábrica e um no Maranhão e esse do Maranhão, temos fotos, dá uma olhada nas fotos aí e temos a notícia aqui eu quero ler a notícia pra vocês, vamos ler a notícia aqui, ó Mais um caso de incêndio foi registrado com o novo Chevrolet Onix Plus 2020 Desta vez, o caso aconteceu no Nordeste O dono do veículo, identificado como Clayton James estava em uma estrada no Maranhão Ele ia para Teresina, Piauí Durante o trajeto, o rapaz percebeu uma explosão no Capu Uma pequena chama surgiu na parte de cima do motor Logo em seguida, o fogo consumiu todo o veículo O caso aconteceu na última quarta-feira, dia 30 e o motorista não relatou ferimentos Ao jornalista Maritônio Dantas, o proprietário do Onix Plus 2020 confirmou que o fogo começou pelo motor Eu senti um barulho na parte do motor Barulho do tipo uma pequena explosão Parei o carro no acostamento e quando levantei o capu do carro já avistei a chama Só deu tempo de eu pegar a minha mochila que estava no bagageiro E aí o incêndio foi total Eu comprei esse carro há uma semana atrás Tem um vídeo, pessoal, que está rodando na internet aí também Do carro pegando fogo E o relato do segundo caso Veja o relato do primeiro caso O primeiro caso de incêndio envolvendo o Chevrolet Onix 2020 Ocorreu em setembro deste ano No pátio da fábrica da GM, em Gravataí, no Rio Grande do Sul Na ocasião, o incêndio começou enquanto o carro era manobrado Onde havia outros modelos zero quilômetro O vídeo que mostra o Onix Plus pegando fogo Começou a circular na internet Após o compartilhamento no WhatsApp Gerando ampla repercussão No primeiro caso, a GM do Brasil não comentou o caso Com os incêndios A GM resolveu nesta quarta-feira, dia 6 Suspender as entregas do novo Onix Plus As vendas continuam normalmente No entanto, a empresa anunciou um recalto para sanar o problema Em nota de urgência, a GM anunciou A General Motors informa que com o intuito de proteger nossos clientes Tomamos a iniciativa de anunciar um recalto E a suspensão de entrega do modelo Onix Plus aos clientes Presta atenção neste trecho, pessoal Em condições muito específicas de pressão atmosférica Temperatura do ambiente Umidade relativa do ar E composição do combustível Condições combinadas pouco prováveis O software de gerenciamento do motor Pode, eventualmente, apresentar uma falha Com riscos de dano ao motor e potencial incêndio Esta condição é precedida de um alerta visual No painel de instruções Luz do motor A entrega ficará suspensa até a GM atualizar o software As pesquisas que eu fiz agora, tarde, aqui Para gravar esse vídeo Nos fóruns, nos comentários e tudo Há relatos Primeiro, pessoal, deixa eu falar para vocês A internet é o reino da mentira, tá? Muito cuidado com o que se fala na internet Muito cuidado E um relato que me deu atenção Foi que um internauta comentou Que o defeito do ônibus está na turbina Está na turbina Um carro 1.0 com turbo O que acontece, turma? Esse downsizing da indústria automotiva O que é o downsizing? É a diminuição dos motores O tamanho diminui, mas a potência continua a mesma Ou até aumenta Um exemplo notório desse downsizing É a Mercedes-Benz Que lançou o motor do A45 Um motor de 4 cilindros 4 cilindros E mais de 400 cavalos Pessoal, uma potência como essa Somente se obtinha com motores V8 Um motor como esse De 4 cilindros Para dar uma cavaleira tão alta assim Ele demanda de metais nobres em sua composição Na sua compreensão estrutural Na liga metálica dele Demanda metais nobres No bloco, cabeçote, comandos Turbina, pessoal Na turbina que esquenta muito A pressão é severa O metal tem que ser nobre E num carro popular Será que estão usando os materiais adequados? Fica a dúvida Não estou duvidando da capacidade técnica da GM Afinal, é uma das maiores montadoras do mundo Quissá A maior Então a maior é a Toyota Mas ela está no pódio ali Toyota, Volkswagen Chevrolet, se eu não me engano General Motors Então, pessoal A minha opinião sobre o carro Vamos A gente não tem ainda Obviamente não chegou nenhum carro desse Para a gente consertar ainda Para fazer revisão O carro foi lançado essa semana Esse que pegou fogo Foi vendido semana passada Segundo o relato do dono O Clayton James O que eu posso dizer para vocês É que essa Nota da Chevrolet Nessa parte que diz assim Vou ler novamente Nesse texto que diz assim Condições muito específicas De pressão atmosférica Temperatura do ambiente Umidade relativa do ar E composição do combustível Condições combinadas pouco prováveis O software de gerenciamento do motor Pode eventualmente apresentar uma falha Cara, sabe o que parece isso aqui? Está parecendo aquela manutenção de maré É Quando as pessoas falam na maré Isso dá problema Porque não tem manutenção adequada Dá para falar assim Uma areia demanda de Para ele andar bem De uma adequada pressão atmosférica A composição do combustível Tem que dar de acordo com os parâmetros Estabelecidos na central As condições prováveis de rodagem Entendeu? Pessoal, como que pode Condições pouco ou pouco prováveis Acontecer em duas Duas relatadas General Motors Confiamos em você Sabemos da sua Seriedade como empresa Soluciona o problema aí Fala o que aconteceu É a turbina? Como estão falando na internet É a turbina estourando? O fato de ser a turbina Pessoal Combina Com o relato do dono do veículo Porque ele falou Escutou um barulho de explosão Após isso as chamas Pode ser justamente Aí que está o problema A turbina estoura E o carro se incendeia Essas condições pouco prováveis Como que elas ocorreram? Duas vezes já Vale lembrar Lá pelos idos de 93, 92 Quando lançou-se a primeira gestão do Vectra Eles também se incendiavam Também ocorreu Relatos de Vectra se incendiando Quem lembra dessa história? E o Fiat Stilo pessoal Soltava a roda traseira E elas quebravam o ponto de estraseira E soltavam a roda E o carro só ia dando piruleta Eu estou só falando dos relatos que aconteceram Porque a própria General Motors Já determinou O encerramento das entregas Não entrega mais Continua vendendo Mas não entrega mais Não obstante Os carros já vendidos Já sofrerão recal Segundo informações 10 mil carros foram vendidos E esses terão que retornar Para os concessionários GM Para fazer o recal Do software A atualização do software Ou troca de turbina Ou de uma mangueira Ou do que quer que seja Que esteja dando esse problema De explosão Explosão não De incêndio Então turma A minha opinião Pessoal sobre esse caso É muito Seria leviando De qualquer pessoa Determinar Uma sentença Sobre esses acontecimentos O que a gente precisa É esperar Que o tempo A General Motors Tem a transparência no caso Esclareça Para os consumidores Os mecânicos Reparadores O que aconteceu Para que esse Casos como esse Não se repitam Principalmente Quando esses veículos Saírem Da garantia Espero que a solução Encontrada Ela perdure Um tempo de vida útil Que cubra garantia E mais Um tempo De vida Que proporciona Ao carro Que esse tipo De situação Não ocorre mais Lá na fábrica Conseguiu sair do carro Esse proprietário Do Cleiton James Também conseguiu sair do carro E se por acaso Acontecer Com a família Dentro Com a criança Uma cadeirinha Pessoal Já pensou Na situação Que desespero Então pessoal É muito incipiente O caso A GM Na minha opinião Já se pronunciou E já Teve uma atitude correta Para as entregas E vamos consertar O defeito Só nota oficial Que eu achei Um pouco estranho Condições tão específicas E difíceis De Acontecerem Com tantos elementos Combinados Acontecer por duas vezes Em lugares Tão distantes do país Uma no Rio Grande do Sul E uma no Nordeste Ou seja Se repetiram Em regiões Tão atagônicas Assim Essas condições E vamos aguardar As próximas notícias Sobre o assunto Beleza Então Valeu Águia Automecânica Respeito por você Respeito pela sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser Aquele abraço Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus